Salve galera, tudo bem? Vou passar um exercício bem simples para vocês que é para melhorar a articulação da nota Fá, orifício dois bens de um tom só vou fazer Dó, Mi, Ré, Fá, Mi esse Fá tem que sair bem afinado e bem articulado, então ó agora vou fazer Sol, Fá Beleza? É isso aí eu... eu... eu...